A primeira turma do Supremo deve decidir hoje sobre a extradição do ex-ativista Cesare Batiste para a Itália. No início do mês, Batiste foi preso e indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A repórter Evne Araújo tem uns detalhes. Boa tarde, Evne. Oi, Erika. Boa tarde. Fazem parte do colegiado o ministro relator do caso, Luiz Fux, além dos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso atuou como advogado de Cesare Batiste em 2009, quando o caso foi analisado pelo Supremo pela primeira vez e por isso fica impedido de julgá-lo. Um empate pode beneficiar Batiste, mas ainda há a possibilidade de que o julgamento seja remetido ao plenário. No início do mês, Cesare Batiste foi detido em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, por tentar ultrapassar a fronteira com dinheiro não declarado. Além disso, a esposa dele, no último domingo, enviou uma carta aqui para o Supremo Tribunal Federal com apelo, pedindo para que Batiste não seja extraditado, que permaneça no país e assim possa sustentar o filho do casal de quatro anos. Erika. Obrigada, Éveri.